Lá, 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 lalá Vou pelas minhas madrugadas a cantar e esquecer o que passou Trago a face marcada Cada ruga no meu rosto Simboliza um desgosto Quero encontrar Enquanto o que perdi Só resta a saudade Não tem o pás E a mocidade que não volta mais Quantos lábios beijei Quantas mãos afaguei Só restou saudade no meu coração Hoje, fitando o espelho Eu vi meus olhos vermelhos Compreendi que a vida Que eu vivi foi ilusão Vou pelas minhas madrugadas A cantar Esquecer o que vai ser Trago a face marcada Cada ruga no meu rosto Simboliza um desgosto Quero encontrar Com saudade no meu coração Com saudade no meu coração Hoje, fitando o espelho Eu vi meus olhos vermelhos Compreendi que a vida Que eu vivi foi ilusão La ra 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 Amém.